A natureza construiu os montes, cerca do horizonte, fez-se um mural. E no aconchego de um berço das serras, esta minha terra, linda clara a vala. Deus gravando matas de um país gigante, nossos bandeirantes lançaram a semente. Mas foram os quadros e os bons sofrerais, que construíram o atual cenário, que é o orgulho do nosso presente. Pedaço de terra, de terra mineira, és hospitaleira, és muito gentil. Dos filhos distantes, tu és a saudade, em canto florido da felicidade, estela sublime do nosso Brasil. Nosso rio Canoas, fertiliza o verde e ameniza a sede do nosso café. No alto do morro, um lindo mosteiro, marco pioneiro do amor e da fé. Em teu dia a dia, não se vê fracasso, segue espaço a passo, com a evolução. Muitos contribuíram com o nosso progresso, mas com o seguir nestes simples versos, Toda gente voa do nosso mundo. Pedaço de terra, de terra mineira, és hospitaleira, és muito gentil. Dos filhos estandantes, com essa saudade, recanto florido da felicidade, estrela sublime do nosso Brasil. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, venha a lua enlouquecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. Ó lua de cosmo no céu estampada, imita que eu possa adormecer. Quem sabe de novo, nessa madrugada, que ela resolva aparecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. Por mais que eu pense, que eu sinta, que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo dê voltas em torno do sol, venha a lua enlouquecer. A noite passada, você veio me ver. A noite passada, eu sonhei com você. Ó lua de cosmo no céu estampada, memita que eu possa adormecer. Quem sabe de novo, nessa madrugada, ela resolva aparecer. Ó lua de cosmo no céu estampada, quem sabe de novo, venha a lua enlouquecer. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, você veio me ver. Ó lua de cosmo no céu estampada, quem sabe de novo, venha a lua enlouquecer. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, eu sonhei com você. A noite passada, eu sonhei com você. Se quer saber como estou, Tô mal, eu não vou nada ver Se quer saber a verdade, Tô mal, sem você sou ninguém Ando fingindo pro mundo, Ando fugindo de tudo Mas não te esqueço, segundo, Meu coração Meu mundo acabou, Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber Se estou bem, já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver Meu mundo acabou, Quando você me deixou Por isso não me ligue mais pra saber Se estou bem, já sabe que não estou É só se for no meu lugar Que você vai me entender Quando alguém perde o amor Que jurou ser pra sempre Perde a razão de viver 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 É na sala da bota É na palma da mão É na sala da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora solidão É na sala da bota É na palma da mão Bote um sorriso na cara e manda embora solidão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança A temba botar no chão Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança A temba botar no chão É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta É na palma da mão Bote o sorriso na cara E vai embora Solte o grito da garganta Levanta a mão pra se debate palma, galera! É pra tremer a casa, moçada! É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta É na palma da mão Bote o sorriso na cara E vai embora Solte o grito da garganta É na sola da porta É na palma da mão É na sola da porta É na palma da mão Bote o sorriso na cara E vai embora Solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a botar no chão É na solte o grito da garganta É na palma da mão E no compasso dessa dança Batendo a botar no chão É na sola da porta É na palma da garganta É na palma da garganta É na palma da mão É na sol da porta É na palma da mão Bote o sorriso na cara E vai embora Solte o grito da garganta É na sola da porta Aplausos 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 Sei que você quer voltar Quem sou eu pra recusar? O amor supera tudo Preciso do teu olhar Não tenha medo da sorte Ela não vai castigar Quem ama sempre perdoa Por isso vou me perdoar O frio da madrugada já surrou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é novo que vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já brinquei com a sorte Falei com meu Deus que não mande a morte Sem esse amor Sem esse amor A vida perde a razão O frio da madrugada já surrou meu corpo Nessa cidade quase fiquei louco Saudade é novo que vai queimando aos poucos O coração Sozinho na madrugada já brinquei com a sorte E falei com meu Deus Por que não mande a morte Sem esse amor Ou nada mais se importa A vida perde a razão Eu vou te sentir que vai queimando aos poucos Eu quero te sentir o meu corpo A vida perde a razão Eu quero te sentir o meu corpo Amém. 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 Eu me pego como um mar de desejos, quando lhe bejo e lhe sinto louca. Aos poucos, vou lhe penetrando e sobrevoando o céu da sua boca. Em suas curvas desfilam as carícias, com muita malice em seu corpo desfile. Minhas mãos, em sua pele morena, deslizam serenas em locais proibidos. Apesar de não ser constante, o amor dos amantes tem mais conteúdo. Quando se encontram as escondidas, esquecem a vida e praticam de tudo. O amor, quando troca de cama, a nova chama aumenta a loucura. Eu lhe aqueço e você me estrega, e a gente se entrega, a doce aventura. Apesar de não ser constante, o amor dos amantes tem mais conteúdo. Quando se encontram as escondidas, esquecem a vida e praticam de tudo. O amor, quando troca de cama, a nova chama aumenta a loucura. Eu lhe aqueço e você me estrega, e a gente se entrega, a doce aventura. O amor, quando troca de cama, a da 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 A senhora está chorando, o seu branco de saudade, não está mais suportando, a violência da cidade. Ela que vem do mar, trazendo o cheiro da terra, não aceita o progresso, com o seu lima de guerra. Volte de novo, guioma, leve o som do seu arpejo, vá buscar a sua paz, nos braços de um sertanejo. Vá buscar a sua paz, nos braços de um sertanejo. A viola é filha da nossa, foi nascida lá na mata, aprendeu a cantar mágoas, como murmúrio da cascada. E hoje, aqui distante, está vivendo, enlouquecida. Eu choro também com ela, são iguais as nossas vidas. Vamos embora, viola, chega de tanta ilusão, nós não somos da cidade, nosso berço é o sertão. Vamos embora, viola, chega de tanta ilusão, nós não somos da cidade, nosso berço é o sertão. Vamos embora, viola, chega de tanta ilusão, nós não somos da cidade. Estou percebendo que o nosso amor, já não adém a mesma chama. Ele perdeu todo o seu calor, que não aquece mais a nossa cama. Eu lhe procuro com pouca frequência, só para cumprir com a obrigação, você corresponde com indiferença, está insuportável nossa situação. Não foi tudo isso que nós sonhamos sem que enganamos na hora do fim. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Já chegou ao fim. Eu não lamento nem por um instante, se o nosso amor foi um passo errado. Nos compromissos você foi constante, pois os meus desejos foram saciados. Mas o tempo como bom amigo, aos poucos nos trouxe a realidade. Hoje dormirei sem você comigo, talvez embalado por uma saudade. Não foi tudo isso que nós sonhamos sem que enganamos na hora do fim. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Saudade vem de madrugada e deixa o peito machucado. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Fomos iludidos pelas forças duras e nossa aventura já chegou ao fim. Fomos iludidos pelas forças duras e suas hopesionas Butler no記得 alone. E nessa hora a gente chora sem querer. A vida sem um grande amor não tem porquê. Saudade dói de um dia mas é no amanhecer. Saudade faz um coração úsulo Eludidos pelas das forças Nhã l grandinal de suas travas e nossa복as. Sabe o coração desse continue todo Tao a verão para umavar. Quase em parar dentro do peito Saudade não tem compaixão Adora andar com solidão Saudade é dor que não tem jeito E quando um grande amor se vai tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração E quando um grande amor se vai tudo é saudade A gente anda feito louco na cidade A gente tenta ser feliz mas é em vão A gente briga com o mundo e o coração Bate no peito e grita alto sem parar Se não voltar aquele amor é o fim de tudo E nessa hora a gente chora sem querer A vida sem um grande amor não tem porquê Saudade dói de um dia mais no amanhecer Saudade faz cair Torvalho A melhor casta do mundo é a casta de peão Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena Animal pula na arena poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Pensando naquele amor que está longe de mim Saudade aperta faz o coração pular Saudade aperta faz o coração pular Saudade aperta faz o coração pular E aí é Saudade aperta faz o coração pular 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 Tem mulher e tem cerveja pra aumentar a emoção Animal pula na arena, poeira sobe do chão Aqui dentro do meu peito, pula forte o coração Pula de saudade, saudade sem fim Peçando naquele amor que está longe de mim Pula de saudade, saudade sem fim Peçando naquele amor que está longe de mim Iaiei, iêiai Saudade aperta, faz o coração pular Iaiei, iê Saudade aperta, faz o coração doer Iaiei, iê, 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 iá Saudade aperta, faz o coração pular Iaiei, iê, iê, iê Saudade aperta, faz o coração doer Iaiei, iê, iê, iá Saudade aperta, faz o coração pular Saúde aperta, faz o coração pular Saudade aperta, faz o coração doer Eu não posso nem pensar Que um dia te deixei Foi um erro, foi loucura Só agora eu enxerguei Você foi acreditar Em tudo aquilo que falei Eu menti, eu menti, eu menti Você tem que perdoar Foi um erro, hoje eu sei Eu menti, eu menti, eu menti Estou a esperar Seu perdão Eu perdi, eu perdi Direção Venha perdoar Meu coração Que ficou, que ficou A solidão Eu não quis te magoar E nem quero te perder Se você não perdoar Se você não perdoar O que é que eu vou fazer Você foi acreditar Você foi acreditar Seu perdão Seu perdão Eu perdi, eu perdi A direção A direção Venha perdoar Meu coração Meu coração Que ficou, que ficou Na solidão Na solidão Que ficou, que ficou Na solidão Que ficou, que ficou Na solidão Eu não posso nem pensar E um dia E um dia Te deixei Hoje vou sair pro abraço Quero caprichar no laço Quero caprichar no laço Pra laçar uma paixão Solidão Me apavor Aparecendo Explora No peito Recipiã Meu coração Tirei O freio Ao terminar O rodeio Vou sair Na contramão Vou fazer O chão Temer Não vou amanhecer Não perdi Da solidão Vou fazer O chão Tender Não vou amanhecer No brete Da solidão Vou rolar Vou rolar a noite inteira A paixão vai ser Poeira Colorindo Meu espaço O chão 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 Vou sair O corte O chão O chão Для Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira, colorindo o meu espaço Vou sair botando banca, vou fechar uma fotranga na arena dos meus braços Vou rolar a noite inteira, a paixão vai ser poeira, colorindo o meu espaço Vou sair botando banca, vou fechar uma fotranga na arena dos meus braços Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade, pois é solidão pra fora Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade, pois é solidão pra fora Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade, pois é solidão pra fora Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Eu agora estou vivendo o amor que pedi pra Deus Ela entrou em minha vida, completou os sonhos meus Depois que ela chegou, nessa casa ninguém chora Tenho todo o amor do mundo, ou de casa ou de fora Vou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Diga que a felicidade, pois é solidão pra fora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Ou de casa ou de fora, se for a saudade manda embora Vejo a chuva da janela embaçada E feito vento, as lembranças vão tomando os pensamentos Queria que ela soubesse do meu coração Queria falar da saudade que em mim ficou Queria que ela soubesse do meu coração Queria que ela entendesse minha solidão Se ainda me ama Não me deixe mergulhado na incerteza Se ainda me ama Dê notícias e sufoque essa tristeza Ligue ao menos Ligue ao menos Pra dizer Um pouquinho De você Eu queria Só saber Um pouquinho De você De você De você De você De você Se ainda De você Se ainda me ama, não me deixe mergulhado na incerteza, se ainda me ama, dê notícias e sufoque essa tristeza, Ligue ao menos pra dizer um pouquinho de você, eu queria só saber um pouquinho de você, Eu queria só saber um pouquinho de você. Música 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 Eu não posso acreditar, tudo acabou. Música Que um sonho tão bonito chegou ao fim, só pensando em seu amor, quase fico louco. Música 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 Não quero ficar pensando que o mundo vai acatar O mundo só acaba pra quem deixa de amar Quem procura sempre acha, acredito no ditado Na virada do milênio quero estar apaixonado Na virada do milênio quero estar apaixonado Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar pensando que o mundo vai acabar O mundo só acaba pra quem deixa de amar Quem procura sempre acha, acredito no ditado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Na virada do milênio, quero estar apaixonado Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do dois mil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Não quero ficar sozinho na virada do 2000 Vou procurar um amor em qualquer canto do Brasil Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do borró Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do borró Essa noite eu quero caia na galendaia Vou me aquecer com o calor de uma saia Aperto a me nega pelo rumo da escadeira E no vai, a gente passa a noite inteira Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do borró Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do borró O som da santona que esquenta o barraco A mulherada deixa tudo e chega o barco A poeira levanta-se e mistura com a fumaça E a noite nunca só se pensa no ar caixa Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do borró Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do borró O som da santona que esquenta o barraco A mulherada deixa tudo e chega o barco A poeira levanta-se e mistura com a fumaça E a noite toda só se pensa no ar caixa Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do borró Essa noite eu não quero ficar só Vou amanhecer na folia do borró Vou amanhecer na folia do borró A gente que diz que a vida é curta E outros que vivem implorando a morte Para muitos viver é uma luta E outros já nascem com o dom da sorte Existem escravos no próprio trabalho E os que vivem somente com o nome Enquanto o mundo se perdeu em quentes Outros padecem com a dor da pobre Então me pergunto será e por que Por que existe a desunião Se Deus fez tudo sem ter preconceito Por que tirar do pobre o direito De ter em sua mesa um pedaço de mão O mundo moderno em que nós vivemos O homem honesto perdeu o seu valor A mentira domina a justiça E o egoísmo sobre o amor É a grande corrida do materialismo Todos só pensam em encontrar o outro Buscando o prazer que ao pé não tenham Que não está na terra o grande tesou Mas como falar em fraternidade Nesta sociedade defazeu Aqui na terra o dinheiro é mais forte Mas ao cruzar-se a linha da morte Encontramos sempre a instância de Deus Minha Sou filho da roça, não sou da cidade Cultiva a verdade, amo a pureza Nasci lá no mar, no berço da relva No ventre da selva, da mãe natureza Meu rico cenário, não vou esquecer Foi ter florido e a linda painelinha A lua clareando, o velho cantor E eu nasci o orgulho da bela cachoeira Meu ser tão querido, que deixe um dia A paz e a poesia, são filhas de lá Disser a voltar, a infância de volta Sonhar novamente com a vida em a nossa Na sombra frondosa O cheque de bar O tapete verde na cerca dos montes Transforma o horizonte em um grande mar A brisa bailando com os filantros Na sala dos campos, em frente ao curral O manso riacho abrindo seu peito Estende em seu leito a colcha pra cá São meias lembranças São meias lembranças Do cheque de bar Ah, 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 ah Se o nosso povo fosse um povo Consciente Estaria diferente A nossa situação Não estaria naufragado Nem cerveza E em nossa mesa Não faltaria o pão Trabalhador O grão O grão O grão que explorar Não seria Aventado Por reacionar Se acionássemos A nossa consciência Não teria Violência Inferida No salário Entre na luta Entre na luta Cante Comigo Seremos amigos Seremos irmãos Melhor cego É aquele Que não quer ver O que está dentro de você É um estuprinho da solução Entre na luta Cante Comigo Seremos amigos Seremos irmãos E você Foi aquele Que não quer ver O que está dentro de você É um estuprinho da solução Nossa política Foi sempre Uma reprise Fracasso e crise Sem nada de novo Todo político Se mostra perfeito Mas depois de eleito Se esquece do povo Mas se as forças continuarem divididas Não terá outra saída Chegaremos Chegaremos A falência Se não unirmos Sei que a fome nos tomba Vamos acionar a bomba Da nossa consciência Entre na luta Entre na luta Cante Comigo Seremos amigos Seremos irmãos Pior cego É aquele Que não quer ver Está dentro de você Eu estou Estuprinho da solução Estuprinho da solução Estuprinho da solução Disp 터jetiva Se não unirmos Com duvet para aberta Cante de alça Por escogurar Com burra Encontrole Cante de alça Quem huele Le find'll Em cima Encontrole Em cima abouts Em cima Difícil é suportar as consequências O desprezo não é fácil pra ninguém Não consigo conviver com a sua ausência Mas se essa é a sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Curte as casas, vá pousar em outro ninho Mas não deixe em meu caminho Os rasgos tristes da saudade Mas se essa é a sua vida A sua vontade Pode rir, aceitarei a despedida Se não sou parte da sua felicidade Também não quero atrapalhar a sua vida O amor não deve ser uma prisão Nem mesmo o laço da paixão Pode impedir a liberdade Pode impedir a liberdade Menina, seu jeito inocente Me deixa doente de tanta paixão Sua pele morena e formosa É como a rosa ainda em mortão Seu sorriso Seu sorriso transmite fuleza Através da beleza Da sua boca pequena O seu corpo assim torneado É o grande pecado E me condena Não consigo conter a emoção É grande a paixão E maior a loucura O desejo invade meu peito Eu perco o respeito E esqueço a censura Vem ser minha Vem ser minha só por um momento E acalme o tormento Que tanto me flama Quero amar o seu corpo inteiro Vem ser o primeiro A acender sua chama Amar Não consigo conter a emoção É grande a paixão É grande a paixão E maior a loucura O desejo invade meu peito Eu perco o respeito E esqueço a censura Vem ser minha só por um momento E acalme o tormento Que tanto me flama Quero amar o seu corpo inteiro E ser o primeiro A acender sua chama Amar Com todas as lágrimas Na imaginação Ou se as imagens Do teu amor E no delírio De uma paixão Naveguei nas ondas Do teu calor Nas procedas Dos meus desejos Não fraguei A minha saudade E no calor Dos seus voces Deixem Eu sou tão feio Aqui Da realidade Amor Como é bom sonhar contigo Amor A solidão A solidão É o meu castigo Quisera estipar O meu coração Alado Mas tua amiga imagem Presente em minhas miragens Faz mil Ser apaixonado Nas veredas Do teu amor Do teu amor Sou um caminheiro Sem direção E quando sonho Sou um condom Cruzando saias Na amplidão Amor Mas sou apenas Defeibada No infinito Dos teus carinhos Pois a realidade Me arrebata E assim Me vejo Aqui sozinho Amor Amor Como é bom sonhar contigo Amor A solidão A solidão É o meu castigo Quisera estipar O meu coração Alado Mas tua amiga imagem Presente em minhas miragens Faz mil Ser apaixonado Faz mil Ser apaixonado Faz mil Ser apaixonado Posso eu Posso nem ser Police Posso nem ser Apaixonado Apaixonado Posso nem ser Apaixonado